achou que não tinha PixReact talvez até você estivesse num bom caminho só que no final das contas tem sempre tem sempre tem poder da reação nossa meta é ter PixReact todo dia, mas não depende da gente depende de você então pra ter PixReact todo dia, o que você tem que fazer? você tem que mandar um Belgradão com certeza 20 reais faz a gente ver o que você quiser no Brasil tem 200 milhões de pessoas se cada um mandar 20 reais pro Café Belgrado, a gente vai ter 200 milhões de dias aqui com PixReact garantidos garantidos já fez sua parte? você que tá assistindo aí, já fez sua parte? então vem aí eu diria até 2 milhões e 5 200 milhões e 5, porque tem o Luiz que sempre manda aí mais de um então... não... é, isso é verdade mas eu tô falando que é uma conta básica aqui, tá Guilherme? 200 milhões, ó 200 mil 200 milhões dividido por 365 a gente ia ter 547 mil anos de PixReact garantidos? garantidos? é, não ia ser massa? não ia ser foda? pô, ia ser demais, velho ó, faça a sua parte, ó mande aí vintão pra chavepix podcastbiogrado.gmail.com e o link que você quer que a gente assista de qualquer vertente seja o Mochi seja vídeo de de basquete seja de música seja de canção coça hoje é automotiva, né Guilherme? mas tem MC ali, né? então eu acho que já é um funk ou um rap, né? então não sabemos ainda pode ser quem mandou, Lucas? foi o Paulo Bernardino de Senna, hein? Paulo Bernardino de Senna o que eu sei é o seguinte, ó é o MC Champions de MC Gu tá no canal do MC Champions que tem só 15 mil inscritos só que tem 3 milhões de visualizações que isso? 4.800 comentários, né? é então assim, chamou atenção não atraiu inscritos pode dizer assim, ó sigam o canal ativem as notificações é porque eles provavelmente não disseram isso, né? tem que dizer toda vida tem que dizer, né? ó siga o canal e ativem as notificações 11 anos atrás 2013 de fevereiro de 2013 o mundo era mais simples, né Guibas? mas não tinha tido a Copa 2014 vai ter 1.080 aqui, ó cara, é menos de um minuto, hein? o vídeo então tô bem ansioso vamos ter que fazer análise de comentário, então vai ter que ter vai ter que ter análise de comentário então, ó fica o convite paute o debate faça a gente reagir ou simplesmente não reaja, né? vem com a gente preparado, Lucas? dá pra... a gente vai reagir pra você não precisar reagir esse é o sacrifício que o Café Belgrado faz botou os dois fones? porque é música dois fones dois fones tinha esquecido dessa vou aumentar vou aumentar o meu retorno botou? mostrou? tinha um retorno? tipo, aumentou o meu fone, né? mas eu tinha um retorno três, dois, um com vocês MC Champions e MC Gu com o arsinho amarelo aí a música pedida não, react pedida por Paulo Bernardino de Sena esse dia eu tava andando de XT encontrei meu mano o Xamp mas viu o Corsinha que Corsinha é uma daora cor amarela assim a roda cromadona chamando atenção a hora que eu vi recheado de mulher o Xamp vai falar o que ele gostou do Corsa eu andei com o Corsa gostei do novo Corsa andei com o MC Gu é a parada é muito louca andei com os carros é novo é o R1 o Corsinha amarelo é o Corsinha amarelo e andei com o novo Gu o nosso amigo impressor o novo Corsinha amarelo eu andei com o MC Gu e andando com a roda cromada escutando o pancadão do novo Xamp a batida do Xamp é estrondo a favela estrondo a favela quando o barulho é estrondo tem certeza que é só um minuto Guilherme cara eu tô muito chocado me parece que eles conseguiram fazer uma música inteira sem rimar eu ia dizer era meu primeiro comentário Guilherme seus dois comentários a fazer assim de reação imediata primeiro muita preocupação com a ausência da rima assim se você tentar falar qualquer frase esse número de frases que eles falaram tenta falar 18 frases qualquer aleatórias isso alguma delas vai rimar é impossível não rimar o cérebro da pessoa trabalha pra isso eles conseguiram fazer que não rimasse a não ser quando ele se confunde provavelmente e falou MC Gu e rimou com MC Gu é é tem até a letra aqui se você quiser esses dias eu tava andando de XT encontrei meu mano Champion aí nós vimos o Corsinho que Corsinho da hora cor amarelo assim a roda cromadona chamando atenção a hora que eu vi recheado de mulher o Champion vai falar o que ele gostou do Cors gostou muito dessa parte cara tipo uma preparação fala aí porque você gostou do Corsa aí o Champion chega né eu gostei eu andei com o Corsa gostei do novo Corsa como é que eles conseguiram andar no Corsa não sei ele tava andando de XT tem um terceiro amigo que não foi chamado pro não sei às vezes é teste drive andei com o MC Gu é a parada muito louca mas ele fala depois que é do amigo eu acho vai é o novo é o Corsinho impressionante não rima em nenhum momento rimou continua Guilas continua por favor esses dias eu tava andando de XT encontrei meu mano no Champion não pô esse é de novo não aí é múltiplas vezes é o novo Corsinho Amarelo é o novo Corsinho Amarelo não pô ele fala alguma coisa do amigo eu andei com o meu amigo calma aí tem a segunda parte não sim aí fala assim né esses dias tá lá a parte do MC Champion do Champion que eu quero saber o nosso amigo emprestou o novo é a segunda parte o nosso amigo emprestou o novo Corsinho Amarelo é andei com o MC Gu e andando com a roda cromada escutando o pancadão de novo o Champion de novo o Champion a batida do Champion é estourar a favela estrondou a favela quando o barulho é o estrondo cara é um rima mesmo é espetacular é difícil fazer isso agora outra coisa a poesia concreta lembra quando a poesia concreta aliás é uma vanguarda que é estrita brasileira a poesia concreta não é um surrealismo não é um cubismo que o Brasil foi buscar dos modernos é uma poesia brasileira quando eles chegaram com essa meta de não rimar eu não imaginava que eles estavam pensando também que um dia um funk é funk né que o funk ia buscar essa vertente da ausência de rima eu não queria nem botar nessa caixinha do funk sabe isso aqui me parece uma coisa nova que eles fizeram e Guibas outra coisa que eu queria trazer pro debate é porque essa fixação no amarelo pra descrever um carro uma referência Lucas mamonas eu sei beleza mamonas mas por que o amarelo Camaro mas é uma veja tipo a cultura brasileira mamonas pra sempre deixou o amarelo como o legado do carro porque lá se a gente for voltar pra jovem guarda o carro era vermelho meu carro é vermelho eu uso o espelho pra me pentear é isso e a boate sempre foi azul a boate azul o carro vermelho isso era os anos sei lá 60, 70 e aí o mamonas ele consegue deixar esse legado a partir de agora o carro é amarelo e aí o que você vai fazer e aí já teve o Camaro e agora é o Cossinha impressionante aqui os comentários vamos de comentários muita gente atentando aqui pro fato da ausência de rima muita gente chama atenção mesmo dá um like ali no 2024 alguém curtir em 2024 a sua obra-prima aqui ah não tira o like tira o like ele muda todo ano dá dislike ele fez há 5 anos esse comentário dá dislike não pô aí é aí não é trairagem isso aí isso aí é querer enganar o povo ó o cara chama aqui de bengalo é muito difícil não rimar nenhuma palavra mitos demais sim vocês pensam que é fácil mas é muito difícil não rimar é uma coisa que chama atenção mesmo né é estrondou a favela quando o barulho é estrondo dá like aí sabe o que eu lembrei é isso o eterno ciclo né estrondou a favela na verdade não tá claro aqui porque também o artista não precisa entregar tudo mas é um ciclo estrondou a favela quando o barulho é o estrondo a favela quando o barulho é o estrondo a favela quando o barulho entende? tem uma mecânica onde começa onde termina o estrondo e a favela e o barulho me lembrou também que mas aquela placa que eu te mando anualmente que eu vou na casa da minha irmã a cada 4 meses eu vou lá e tem um comentário um comentário não a placa no condomínio dela proibido barulhos sonoros eu gosto muito muito dessa placa eu gosto queria que tivesse um MC Champions ou um MC Gu pra meter uma canção também tem uma batida ali Guilherme perdi esse comentário jamais verei que ele começa com a batida e eu fiquei a batida do Champions estrondou a favela estrondou a favela vamos encerrar ouvindo de novo acho que sim isso faz parte de um álbum vai dar BO é do MC Champions ali tem MC Champions e Gu se separaram aviso importante mas pode ser pode ser bait pode ser bait pode ser bait eles foram no programa eles foram no programa peraí não eles são famosos por exemplo eu vi o MC Champions aqui no Insta ele é seguido pela Batalha da Aldeia a Eiffel então os caras são referência mesmo sim e o MC Gu parece que está na carreira solo mesmo e ele é considerado o dono dos hits segundo ele que mesmo é dono dos hits e ele tem outra música que chama Camila de Vermelho infelizmente não vai abranger é abranger mas ai vamos ouvir de novo vamos desfrutar acho que vale a pena valeu Paulo pela oportunidade cara eu fico impressionado como a gente consegue assim não ter a totalidade dos memes brasileiros né no nosso nosso cinto de utilidades né mas você está chamando isso de meme? não aparentemente é uma uma espécie de meme não aceito não aceito esses dias eu estava andando de xd encontrei meu mano chamar mas viu o corcinha que corcinha da hora amarela assim volta para os primeiros três segundos aí porque tem um herói dias eu estava andando edição produção rubão salve rubão entregou rubão encontrei meu mano chamar mas viu o corcinha que corcinha da hora cor amarela assim a roda cromadona chamando atenção a hora que eu vi recheado de mulher o shampoo vai falar o que ele gostou eu gosto muito dessa parte eu andei com corça gostei do novo corça andei com mcgu é a parada é muito louco andei com os carros novos é o ron corcinha amarelo é o corcinha amarelo e andei com o novo gu o nosso amigo impressor um novo corcinha amarelo eu andei com mcgu e andando com a roda cromada escutando o pancadão do novo champion a batida do champion é estrondar a favela estrondou a favela quando o barulho é estrondo se você gostou clique em gostei é muito bom que acabou e entra a Nora Jones isso é algoritmo né pô algoritmo faz isso que ó clique em gostei pô a gente gostou já gostei pô cliquei pô tô maluco valeu galera obrigado hein Paulo Senna manda mais mandem mais hein por favor alguém manda do Camila de Vermelho pelo amor de Deus